Olá, hoje iremos para a nossa sétima e última aula de projeto de sistemas computacionais. Nessa aula nós iremos abordar hierarquia de memória, basicamente memória cache e memória virtual e dispositivos de entrada e saída. Quais os objetivos mais detalhadamente? Visão geral de implementação de cache e memória virtual e conceitos de dispositivos de IO será visto em atividade complementar. Bom, vamos falar um pouquinho sobre arquivo de memória. O que seria memória cache? Basicamente uma memória rápida, relativamente ela fica rápida, pequena, interposta dentro de uma memória de capacidade maior, que é a memória principal, e a lógica de controle dessa memória. Como ela mantém dados acessados recentemente, essa é a ideia, e ela é projetada para agilizar esses mesmos dados ou subsequentes dados no momento de acesso. Aqui tem um quadro geral, no qual tem uma primeira visão da memória cache. Memória cache, ela fica entre a CPU e a memória principal. Aqui no caso, a transferência de informações é feita na unidade de blocos, ou conjunto de palavras, que é a relativa mais lenta em relação à própria memória cache, e entre CPU e cache, é feita a transferência a nível de palavra, e é feita de uma forma mais rápida. Ok? Na verdade, você pode ter cache, ou uma estrutura em cache, no qual, por exemplo, aqui nessa segunda parte, você tem a cache layer 1, layer 2 e layer 3. Quanto mais próximo da CPU, especificamente, a cache é menor e mais rápida. Então, qualquer informação a ser solicitada pela CPU é passada primeiro para cache layer 1, não possuindo essa informação para layer 2, para layer 3, cache layer 3, memória principal, e se não existir, para uma memória secundária. E o processo é feito também de forma inversa, ou seja, a informação, se não existir na memória principal, vai dar memória secundária para a principal, para a memória nível 3, 2, nível 1, e utilizada pela CPU. Ok? Bom, qual é a ideia básica que nós temos para a utilização ou necessidade de memória cache? É baseado naquilo que a gente denomina de princípio da localidade, de Denning, né, que na década de 60, mais precisamente 68, ele tem um artigo que foi publicado na I3E-ACM, fala sobre working set, ok? Esse working set, o conjunto de trabalho, ele estudou e verificou que a memória tende a se agrupar, pode ser um agrupamento a longo prazo, ou seja, esse agrupamento muda a longo prazo, mas a curto prazo, né, esse agrupamento tende a ser fixo, tá, o acesso à memória tende a ser fixo. Quais são as justificativas do estudo dele, né? A execução de um programa tende a ser sequencial, ou seja, exceto em ocasiões onde você tem alguma subrotina ou desvio, né, A tendência é sempre você pegar a próxima instrução, ou seja, é uma instrução mais próxima possível. Programa confinado em janela estreita de profundidade, ok? Ou seja, as instruções tendem a estar localizadas a poucos procedimentos na execução. A maioria das instruções interativas conseguem-se de um número relativamente pequeno de instruções repetitivas, exemplo, né, acesso a vetores, acesso a array ou matriz, né, então o work set tende a ser pequeno, neste caso, o número de instruções a ser executadas. E a ideia básica disso é que essas informações ou blocos de dados, né, que tem grande referência à memória, tá, seja armazenada na cache, ok? Bom, vamos pegar uma ideia ou estrutura básica. Imagina aqui esse quadro, esse quadro aqui em referência, você tem a memória principal, um bloco, né, formado, um bloco formado de K palavras, você tem um endereçamento de 0 a N-1, ou seja, você necessita de N bits, ok? Você tem um tamanho de palavra qualquer. E a cache em referência? Você vai ter uma linha, essa linha tem como referência a capacidade para armazenar K palavras, que é exatamente o tamanho do bloco. Ela usa uma, um campo chamado tag, que é os bits mais significativos, cujo objetivo da tag é identificar qual bloco da memória principal está presente, está presente na memória cache. Perceba que aqui, que cada, né, cada posição na cache é denominada de linha, e ela também pode possuir uma, alguns bits de controle, por exemplo, para notificação, né, se a linha foi modificada ou não. Isso é importante para a atualização da memória principal, ok? Como estrutura básica, a partir de um fluxograma, o que você tem aqui, né, a operação de uma cache? Vamos supor aqui que a gente tenha read address, que é o endereço de leitura, então, é, recebe o endereço RA da CPU, ou seja, a instrução que vai ser executada, bloco da RA está contida na cache, pode ter duas opções, sim, então busca a palavra, entrega a CPU, o que está presente na cache e termina. Ou o caso não esteja, né, se acessa a memória principal, ok? No qual, né, como referência a RA, que é o read address, e na sequência você faz uma alocação da linha onde vai ser armazenado esse bloco, né, a partir da memória principal, você carrega essa posição na cache e simultaneamente, né, é também feita a entrega CPU para execução, ok? Como estrutura básica, o que você pode ter? Ou ideia básica, você tem um processador, né, organização interna, você tem um processador, no qual ele possui linhas de controle, endereçamento e de dados, ok? E basicamente, o que você pode ter? Quando a informação que você necessita, ou a CPU necessita, está na cache, a gente denomina de cache read, ou acerto. Então, você tem um acesso direto da CPU à cache, ok? E quando não existe essa informação, né, que o CPU necessita, não está presente na cache, a gente denomina de cache miss, ou falha, né? Nesse caso específico, é colocado o endereçamento da posição na memória principal ao qual está a informação que eu necessito, e é feito um processo de transferência a partir do barramento de entrada. Esse barramento de entrada, você armazena num buffer, um buffer de dados, e esse buffer de dados é carregado simultaneamente numa posição, uma alocação de uma posição de memória na cache, e disponibilizada para a CPU, ok? Bom, vamos ver, ainda entrando no aspecto de organização, alguns detalhes importantes. Aquilo que a gente denomina cache lógico e física. Antes de eu falar nisso, a gente precisa definir o que é endereçamento lógico, né? O endereçamento lógico é um endereçamento relativo ao início do programa, ou seja, você tem um programa, você tem um endereçamento que não existe um mapeamento direto com a sua memória física, e esse endereçamento tem um endereço lógico, fictício, virtual, e um deslocamento. E o endereçamento físico é exatamente a posição real de armazenamento. E você tem que ter um elemento denominado de MMU, que é Memory Management Unit, que exatamente faz o gerenciamento memória, ou faz o processo de tradução do endereçamento lógico para o endereçamento físico. dado isso que eu apresentei, né? Você pode ter duas posições para a sua cache. Uma cache, né? Interposta entre processador e MMU, que a gente denomina de cache lógica. Ok? Cache lógica. Ok? Aqui, basicamente, você pode ter o acesso direto do processador a cache, tá? Ele trabalha com endereçamento virtual, tá? Ela é mais rápida, porque você não tem que fazer nenhum processo de tradução de endereço lógico para o endereço físico. E você pode também ter uma outra posição, que é a segunda opção, que é a cache interposta entre a MMU e a memória principal. Aqui, eu vou trabalhar com endereçamento físico. Ou seja, né? Eu vou ter que pegar o endereçamento lógico, traduzi-lo para o endereçamento físico, para decidir se a informação está na cache ou, né, a necessidade de fazer a consulta da memória principal para carregamento da cache. Ok? Obviamente, nessa situação, ela é mais lenta, só que tem a vantagem de você não precisar trabalhar com endereçamentos virtuais, né? Endereçamento virtual, você pode ter vários endereçamentos virtuais idênticos, como é baseado, basicamente, no programa a ser carregado. Então, existe essa dificuldade, tá? Bom, função de mapeamento, um outro elemento fundamental, basicamente, né, o que nós temos, que existe menos linhas de cache do que da sua memória principal. Então, a ideia aqui é como que eu faço, como determino em que posição da cache uma determinada informação da memória principal é carregada na cache, tá? Para isso, a gente utiliza, basicamente, algoritmos, principalmente, né, para determinar qual bloco da memória principal vai ocupar uma determinada linha da cache. existe, basicamente, três técnicas que nós denominamos de técnica direta, associativa e associativa em conjunto, ou também denominada de set associativa, ok? Vamos pegar a primeira, que é o mapeamento direto, ok? Qual a ideia básica, né? Vamos supor aqui, como um exemplo mais fácil, você tem uma cache composta de oito posições, certo? Ou se necessita de três bits. E uma memória principal, né, composta de 32, ou seja, eu preciso de cinco bits. Como que eu faço o mapeamento entre a memória principal e a cache? Você usa uma função, né, que é i, j, módulo, m, ou seja, né, você pega o resto inteiro da divisão de j por m, e esse resto vai me determinar qual posição da memória cache vai ser ocupada. Para ficar mais fácil, vamos pegar, ou vamos tomar como exemplo, você tem essa informação, que é o endereço da sua memória principal hipotética, ok? Então você vai fazer módulo, né, ou mod, tamanho, no caso aqui, né, da sua memória cache, que é a posição de oito, um mod oito, né, que na verdade isso daqui em decimal é um, esse cara aqui é oito, vai dar a posição um, posição um da cache. Na outra referência, né, você pode ter, vamos supor agora que é a posição nove, nove, mod oito, também dá a mesma posição um, ou seja, né, a posição um e nove vai ocupar exatamente essa mesma posição na cache. Na verdade, esse apanhamento ocorre para esta posição, para esta, para esta, né, e para esta. Outras da mesma forma, de forma análoga, né, aqui você tem treze, né, em binário, mod oito, que dá cinco, e mesma coisa aqui, vinte e nove, mod oito, dá cinco, então todos ocupam essa mesma posição. Observe, né, que os bits menos significativos são comuns nesse caso, olha que interessante. E a tag, percebe que é o elemento diferenciador. A tag, o rótulo, né, etiqueta, aqui no caso especificamente, ela designa qual informação, permite dizer qual informação da memória principal está nessa posição da cache especificamente. Ok? Ainda vendo em termos de agora mapeamento da memória cache, no modo direto, então você aqui tem, né, fazendo o mapeamento, você tem a sua memória principal, composta, né, de m blocos, variando de zero a m menos um, e aqui você tem a sua cache. Também, né, veja que mapeamento um para um, ou seja, a posição zero da memória principal, o bloco zero, está mapeado na linha um da cache, a bloco um na posição um, e assim sucessivamente. Até a posição lm menos um, ou tem o m posições, que é a última posição da cache. E um outro bloco, vamos supor que eu tenha que fazer o mapeamento. Nessa posição, como terminou em bm menos um, né, a próxima posição aqui, no lugar de b0, vai ser bm, que vai estar associada a quem? Al zero. Bm mais um, Al um, e assim sucessivamente. Ou seja, essa posição, vou ocupar com a posição bm, é b0, bm, e assim sucessivamente. Bom, e como que fica ainda em relação ao mapeamento direto? Vamos dar uma olhada um pouquinho mais detalhada, né? Então, vamos lembrando aqui, né? Você tem a sua memória principal, ela é organizada em blocos, né? Aqui de quatro, vamos supor, quatro palavras, ok? Como que é feita a parte de endereçamento? Você tem a palavra especificamente que você quer endereçar, você tem o número de linhas, imagina que aqui seja W, o número de bits da palavra, ok? Por exemplo, aqui você precisa de dois bits, se for o tamanho quatro. Número de linhas, aqui R, o tamanho de linhas, e seja S exatamente o tamanho aqui, né? Entre tag e linha. Então, ou seja, a tag vai ser aqui, S menos R. Essa tag é que vai me dizer qual bloco, né? Da memória principal está na cache. Para mim saber isso, existe um comparador aqui, se ele for, essa comparação, significa hit, acerto, ou seja, a informação está presente na memória cache, eu posso acessá-la de forma direta. E quando dá miss, ou seja, falha, o que eu tenho que acessar? Eu tenho que acessar a minha memória principal para transferir o conteúdo da memória principal para a respectiva posição na memória cache. Ok? Aqui, só lembrando, como são dois S bits aqui, então, dois elevado a S dá um número de blocos, né? Ok? Outra forma que a gente chama de memória associativa, qual é a distinção da memória associativa? Na direta, lembrando, você tinha uma posição para cada, da memória principal para a memória cache. Na memória associativa, o que ocorre? há um determinado bloco para a memória principal, ela pode ocupar qualquer posição, né? Dentro, né? Na memória cache. Ou seja, nesse caso, eu só vou precisar, basicamente, referência ao bloco e uma tag. Essa tag é muito maior, porque ela tem que ser versátil o suficiente, né? Para que eu consiga posicionar essa informação dentro da memória. Ok? Dessa forma, então, o que acontece, né? Na memória é totalmente associativa. Você vai ter somente o campo de tag mais palavra, ok? Lembrando, né? No anterior, vamos voltar aqui. Você tinha um campo de linha que não existe mais, aqui você só vai ter tag e a palavra e você vai ter que comparar essa tag muito maior com a informação, né? Vinda da tag de quem? Da memória cache. Perceba que você vai ter que fazer esse tipo de comparação simultaneamente com todas as caches para determinar. se a informação deu um hit ou a informação está presente aqui na memória cache ou deu um miss ou, ou seja, eu tenho que buscar o bloco na memória principal. Então, você tem a vantagem da versatilidade nesse caso, mas você tem a perda, né? Ou complexidade maior que você tem que comparar com uma tag muito maior. Outra forma que a gente chama também de associativa em conjunto ou set associativa, qual é a ideia? Eu pego minha memória cache e crio, né? Ou divido ela em conjuntos, né? Eu vou chamar ela de V conjuntos, ou seja, minha memória é um número de conjuntos vezes o K que é o número de linhas. E eu plico exatamente no mesmo formato, mesma ideia, memória direta, faço IJMODV. Ou seja, na verdade, você vai ter a composição dos dois métodos anteriores, direto e associativo. qual é a ideia básica aqui, né? Você pode ter duas configurações, imagina que você tem uma memória principal de zero a V MN-1 que é um conjunto de blocos mapeado, né? No caso aqui você tem o bloco B0 mapeado a qualquer uma, qualquer posição dentro do conjunto V0 ou conjunto 0. O mesmo ocorre para o bloco 1, para o bloco 2 e assim sucessivamente até o bloco BV-1 você também vai ter associação a K' Então perceba aqui que é uma associação direta de Vcast de modo associativo. Uma outra forma de implementação que nós denominamos de Cache de mapeamento direto perceba que aqui você tem K' e você tem V conjuntos. O que você faz aqui? Você associa cada posição da sua memória principal à mesma posição da Cache que aqui eu vou chamar cada Cache de via só que eu tenho quantas Caches aqui? Eu tenho K que é o mesmo número de linhas daqui no método anterior. Então por exemplo esse bloco é associado à primeira posição esse bloco associado à próxima também na primeira posição até o último bloco. Ou seja, eu tenho um mapeamento direto. Ok? E aqui você tem de forma análoga para os demais blocos. que é feita a associação. Ou seja, você aqui vai ter um mapeamento direto usando o conceito de conjunto. Ok? Bom, como ideia de implementação imagina que você tem novamente o ID da sua memória você vai ter W que representa a seleção das palavras D agora sim que agora é o conceito de conjunto e você vai ter uma tag que é exatamente S menos D. Qual é o ganho que eu tenho aqui? Especificamente. O ganho que eu tenho é que essa tag é muito menor que o método anterior. Ok? Então é menos complexo. E eu acabo tendo o ganho da associatividade junto com o conjunto direto. Ok? Bom, eu comentei até agora formas de implementação. Agora vamos ver um pouquinho sobre algoritmos de substituição. O que significa algoritmo de substituição? Imagina que sua cache está cheia. Se a cache está cheia vou ter que retirar um elemento da cache para substituí-lo por uma outra informação que a CPU necessite. No mapeamento direto não tem jeito. Eu tenho apenas uma linha possível para qualquer bloco em particular. Agora quando eu tenho método associativo ou associativo em conjunto eu tenho opções nas quais eu posso substituir a informação da cache ou qual delas eu vou retirar para colocar a informação da memória principal. Os algoritmos básicos que você utiliza normalmente são baseados em hardware ou desenvolvimento e basicamente você pode usar um desses tipos aqui. Um denominado de LRU que é List Recentry Used ou seja você vai substituir aquela posição de memória que ficou mais tempo sem uso dentro da memória cache. Qual é a vantagem que esse cara aqui em termos de hit de acerto é bastante interessante Outra Outro método é FIFO ou First In First Out ou seja aquela que está há mais tempo na memória cache. Existe uma terceira chamada de LFU que é List Frequently Used ou seja frequência de uso aquela que teve menos frequência de uso vai ser substituído. Por exemplo na LFU você pode usar um contador para determinar qual informação tem que ser substituída. Na FIFU você pode usar uma fila circular ou escolher como método uma linha aleatória dentre as linhas candidatas. Normalmente o que tem melhor acertos é a LRU. A LRU privilegia no caso aqui exatamente o princípio de localidade. Bom da mesma forma existe o processo de escrita ou seja quando quando a informação existe uma incoerência da informação da memória principal com a memória cache você tem que atualizar a informação. Então basicamente você tem dois métodos que a gente chama de write-through com a ideia do write-through você faz as atualizações quando necessários tanto na memória cache quanto também na memória principal para manter o conceito de consistência de informação. Com a desvantagem que o tráfego da memória é considerável porque você vai ter que fazer dois acessos de atualizações então o tempo de acesso acaba praticamente dobrando. O outro método que a gente chama de write-back qual a ideia aqui que é minimizar as escritas na memória principalmente porque a memória é mais lenta então o que ela faz ela utiliza um bit de modificação ou modificado ou de uso se esse bit de modificação sinalizar que a informação é desatualizada eu atualizo a memória principal caso caso não esteja eu não atualizo ok qual é a vantagem você tem o menos aqui tráfego em relação ao barramento mas em conjunto você tem uma lógica mais complexa para a implementação ok bom esse nesse momento a gente fechou basicamente alguns dos principais conceitos alguns dos principais conceitos em relação à memória cache vamos falar um pouquinho de memória virtual também que faz esse cupo da enderexia bom a ideia de memória virtual é uma facilidade que permite programas endereçarem a memória a partir de um ponto de vista lógico lembra que eu falei de endereçamento lógico então a ideia é você usar o potencial desse tipo de endereçamento sem se prender obrigatoriamente a capacidade da sua memória física ou seja independente da memória física eu poder realizar operações de forma mais versátil aqui no caso eu tenho que usar campo de endereçamento das instruções que são endereçamentos virtuais esse endereçamento virtual a gente vai ver eu vou ter que associar tanto a memória principal como a memória em disco também para leituras e descritas no caso eu vou ter que usar aquela unidade a MMU que vai fazer a tradução do endereçamento lógico por endereçamento virtual e basicamente nós temos duas técnicas que eu vou cobrir técnicas denominadas de paginação e segmentação só que antes da gente entrar um pouco mais específico nisso é interessante a gente falar um pouco em relação a que a gente chama de particionamento que faz parte de gerenciamento de memória imagina que você tem um conjunto de processos que tem que ser executados dentro do sistema computacional e eles ocupam tem um determinado tamanho uma ideia que você pode ter que é gerenciado pelo sistema operacional e dividir a sua memória em blocos imagina que você tem uma memória de 64 MB então você divide módulos de 8 MB e na medida que você vai necessitando ou a CPU vai executando um determinado processo você vai carregando ele nessas memórias ou obviamente que um processo obrigatoriamente não vai coincidir exatamente com 8 MB você pode ter processos que sejam menores então vai sobrar um determinado espaço sem utilidade dentro do processamento outra ideia é você fazer particionamento fixo mas também diferentes e acomodar o processo conforme o tamanho mais próximo do tamanho respectivo uma técnica que a gente também utiliza para particionamento que a gente denomina de particionamento dinâmico qual é a ideia? então imaginação você tem aqui a sua memória principal você tem aqui uma parte ocupada para o sistema operacional e aqui uma parte de espaço no qual você pode alocar para o processo e esse processo vai sendo alocado essa memória conforme o tamanho específico de cada processo por exemplo aqui no caso um processo com memória 20 sobre o espaço 36 aí entra um segundo processo de 14 MB depois entra outro processo por exemplo de 18 observe que no caso você vai ter um buraco um espaço no qual não dá para alocar dependendo do tamanho do seu processo nesse caso específico você vai ter que fazer aquilo que a gente denomina como por exemplo swap você vai ter que tirar o processo e liberar para um outro processo que entre um processo 2 por exemplo aqui de 8 MB aí o que acontece você tinha um espaço vazio aqui agora você vai ter também dois espaços vazios se eu precisar entrar com um outro processo que não caiba nem nesse espaço nem nesse eu vou ter que fazer novamente o swap e retirá-lo aí o que acontece eu vou por exemplo tirar aqui o processo referência do processo 1 e vou carregar um processo 2 de 14 MB liberei 20 vou ter 3 espaços isso a gente denomina de fragmentação da memória isso é um aspecto muito ruim porque você fica com diversos espaços vazios sem ocupação dentro da sua memória que não pode ser alocado para determinados processos em execução você tem que fazer algum processo de compactação que é demorado esse processo demora tempo então ou seja a eficiência é baixa uma ideia é a gente denominar aquilo que a gente chama de paginação o que são as paginações são partições desiguais de tamanho fixo e de tamanho variável a gente sabe que não tem não tem eficiência então você cria páginas que estão associadas aos seus programas e são de tamanho relativamente pequenos e na sua memória principal a gente denomina de frames ou lógica de frames que são pedaços relativamente pequenos mas associados à sua memória principal qual a ideia aqui? que você vai perder no máximo alguma fração da última página então imagina que você tem basicamente um processo que tem que ser carregado no caso aqui do disco você tem essa ocupação na sua memória e você tem esses espaços vazios e você tem uma lista de frames associados a esses espaços vazios aqui que estão em cinza num processo de alocação então vamos partir do pressuposto que o sistema operacional carregue no frame 18 a página 0 cadê a página 0 aqui? página 0 no frame 13 da memória da memória física a página 1 e assim sucessivamente aqui no caso composto de 4 páginas você vai ter essa alocação como que é feito no caso esse mapeamento ou tradução entre memória física e memória lógica perceba também anteriormente que eu não tenho uma alocação aqui de forma contígua você vai alocando conforme a disponibilidade de páginas então no caso aqui vamos ver como que é feito o mapeamento você tem um endereçamento lógico aqui que é um endereçamento base que me designa uma posição por exemplo eu quero a página 0 página 1 que tem o frame 13 no frame 13 eu pego a parte de deslocamento ou seja sempre o endereçamento é feito no endereçamento base mais um deslocamento ou deslocamento relativo no caso aqui é 13 somado com um deslocamento que é 30 vou ter referência a essa posição na memória ou seja na página a página 1 vai estar no endereço no frame 13 exatamente no deslocamento 30 essa posição especificamente bom aí a gente já consegue também falar de memória virtual agora sim conceituar um pouquinho melhor que é a utilização por demanda não necessitando carregar um processo inteiro anteriormente eu tenho que carregar um processo inteiro em memória aqui no caso quando eu uso memória principal não obrigatoriamente só carrego aquela página específica que eu necessito para execução quando ocorrer uma falha falha de page fault uma falha de página eu vou lá na memória principal carrego e transfiro para no caso da cache isso é bom para o usuário que não tem que fazer nenhum tipo de gerenciamento que é feito tudo pelo sistema operacional e aumenta a eficiência do sistema quando nós estamos pensando em gerenciamento multiprogramação CPU executando vários processos simultaneamente você tem endereçamento vamos dar uma olhada como é feito o mapeamento no caso de memória virtual por demanda aqui basicamente você pode ter um endereçamento lógico composto de uma página e um deslocamento como você tem mais bits aqui você precisa por exemplo você pode utilizar uma função hash que me define m bits essa entrada da posição hash como eu tenho mais entradas que posição efetivamente de saída você pode ter já ocupada então você tem aqui um endereçamento local que coloca ou disponibiliza um endereçamento vazio onde vai ser armazenado no momento da necessidade essa posição é recuperada vai me formar o frame e o deslocamento local me forma o que? um endereçamento real da memória física alguns computadores como Spark PowerPC no passado implementavam dessa forma endereçamento virtual por demanda opa bom uma outra técnica que ele usa o que ele chama de Translation Look Ahead Buffer o que é a ideia disso? como a memória virtual precisa carregar as páginas e as páginas basicamente você tem que carregar a página e depois o conteúdo então o processo é demorado então a ideia do TLB é exatamente utilizar aquilo que a gente chama de mais recentemente usar a memória mais recente ou carregar na cache as páginas então qual é a ideia aqui você tem na TLB um endereçamento virtual você tem um endereçamento de página se existe uma informação na TLB o que você faz? basicamente você soma esse endereço com o deslocamento se não você tem que dar page fault eu vou buscar na memória principal ou em disco compõe o endereço na cache que é o formato de tag e o deslocamento aí você também aqui é o conceito agora de tag é do cache perceba que isso daqui é a cache para TLB se tiver eu componho e acesso a informação que é o acerto se não novamente eu vou ter que fazer uma composição buscar na memória cache supondo que tem uma memória L1L2 ou na memória principal ou talvez até em disco para me ter a informação final e para a gente fechar o que a gente chama de segmentação que é outra forma de você endereçar ou subdiver a memória principal a ideia é que a gente queria páginas desculpa a gente usa a paginação basicamente ele oferece espaço de endereçamento maior sem visibilidade ao programador e a segmentação a diferença em relação a que? a ter visibilidade para o programador ou basicamente o que faz aqui você divide a memória em segmentos esses segmentos cada segmento pode ter um tratamento diferente por exemplo você pode ter segmentos só de códigos segmentos só de dados fica melhor organizado você pode colocar privilégios por exemplo de acesso ou escrita dependendo pode ser segmentos compartilhados e isso é interessante porque pode ter visibilidade tanto no sistema operacional como também para o programador através de uma linguagem de alto nível aqui a ideia básica a ideia de segmentação você também tem um endereçamento lógico só que observe formado por segmento e deslocamento então você tem um segmento que tem entrado em uma tabela tabela de segmento essa é a posição essa tabela de somar deslocamento você cai em um outro segundo nível de endereçamento ok? aqui é formado por um diretório que na verdade é uma lista de tabelas tabelas de página você seleciona a tabela e aqui eu seleciono a tabela essa posição dentro do diretório e aqui é a posição dentro da tabela de página que vai me dar um conjunto de bits que é a base que somado com deslocamento me dá a posição principal interessante que a segmentação é aplicada para a memória virtual e a paginação aqui é para fazer basicamente aplicação à memória física tá? ok? bom, toda essa aula aqui especificamente está nesse conjunto dentro do nosso boleto é básico agradeço a todos pela participação do curso estou à disposição desejo muita sorte para vocês ao longo do curso que vocês tenham muito sucesso e estou à disposição não só por questões da disciplina ou qualquer assunto dentro do nosso ambiente virtual obrigado tchau Legenda Adriana Zanotto